Nesse vídeo eu vou te mostrar um plugin 100% gratuito e ainda, bate de frente com o WP Rocket. Bom, a gente sabe que o WP Rocket é um dos melhores plugins de performance para o WordPress. No entanto, ele tem ali o seu preço. Se for comprar original, ele é um preço um pouquinho salgado. Porém, que esse plugin que eu estou te mostrando aqui, ele praticamente tem as mesmas funções que o WP Rocket, entrega praticamente os mesmos resultados e o melhor de tudo, é 100% gratuito. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como configura este plugin na prática. O nome desse plugin é Simply The Fast WordPress Plugin. É um nome esquisito, mas para nós aqui que é brother, o nome dele é Core Web Vitals. Esse plugin não está no repositório do WordPress, você só vai conseguir baixar esse plugin aqui no site oficial dele. E é um plugin muito bom, eu estou usando ele aqui, eu acho legal para caramba, porque ele entrega uma performance bem legal. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, de performance, velocidade, WordPress e etc, curta aí e segue o canal da Escola Ninja WP. A gente já está aí há quase uma década ensinando WordPress aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você tem que entrar lá e baixar o plugin, que ele é 100% gratuito. O segundo passo é você vir até em configurações Core Web Vitals. Eu vou passar aqui rapidamente nas principais configurações desse plugin, ele é muito simples de configurar, não precisa ser nenhum expert aqui não. Ok? Então, aqui no dashboard você consegue ter uma métrica aqui, umas métricasinhas de LCP, FID, CLS, FCP e etc. Ok? Basicamente, é só umas métricas para você ver como é que está a performance do seu site. Aqui embaixo você pode fazer um Clear Cache no HTML e no CSS Crítico. Tem alguns termos técnicos aqui, como CSS Crítico, Pre-Connect, etc. Que caso você tenha curiosidade, dá uma dublada aí o que é um CSS Crítico para você se inteirar mais. Então, vamos lá. Aqui em Speed Monitoring, a gente tem aqui a ferramenta que eles criaram deles, para monitorar como está a performance de cada elemento do seu site. Quando você clica aqui, por exemplo, em LCP, ele te mostra que as URLs afetadas pelo LCP, você vê os links que você perdeu nota e etc, para você tomar alguma decisão. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum no FID, mas no CLS eu tenho problema nessa aqui. Ok? Então, eu teria que mexer nessa tela. E meu TTF-B, como vocês podem ver, meu TTF-B não está muito legal não. Então, isso aqui são quantas visitas tiveram, quantos cliques tiveram na Ronde. Ok? E nas URLs a seguir aqui. Ok? Na parte de CSS aqui, nós temos as opções, que é gerar CSS Crítico para melhorar a performance, gerar CSS Crítico para novos visitantes, que aí vai aplicar somente a novos visitantes. Uma prioridade de CSS, aqui na parte de compressão de arquivos, é qual vai ser o método que ele vai usar para gerar os arquivos minificados e comprimidos. Se ele vai utilizar um único arquivo, que aí vai deixar o tempo de carregamento um pouco maior. Se você tiver um site pequeno, talvez deixar tudo num único arquivo é uma opção inteligente. Nós temos a opção Smart, que é a opção inteligente, que você deixa que o plugin tome as decisões por ele e você colocar aqui, otimizar por um número. Beleza? E aí a própria ferramenta otimiza vários arquivos até um determinado número. Ok? Otimizar CSS Online e comprimir CSS. Marca essas opçõezinhas aqui. Beleza? Então, eu gosto de marcar essas opções e essas aqui para melhorar, porque CSS geralmente não dá tanto problema não. O problema mesmo é o JavaScript. Aqui nós temos algumas opções avançadas e aqui nós temos o CSS crítico gerado. Ok? Vou salvar as alterações. Alterações salvas com sucesso. E agora eu vou para a parte de imagens. A parte de imagens, você pode... Essa parte aqui que eu achei legal para caramba, que é você pode especificar uma classe CSS em elementos pesados. Sabe quando você vai fazer o teste de performance nos PID da vida? Que ele fala assim, esse elemento demorou demais para carregar? Sabe isso? Você pode pegar esse elemento CSS dele, por exemplo, ponto banner grande. que é o banner grande lá no meu nome. Você pode vir aqui e colocar ele. Por quê? Porque aí ele vai otimizar esse elemento em prioridade, para você resolver aquele famoso problema de LCP. O que é o Larged Content ali? Que é o famoso, a métrica que fala, está carregando um elemento muito grande. Então, quando você coloca isso aqui, você está resolvendo o problema deste elemento. Anotou? Então, se você analisou a performance e viu que ele está acusando que algum determinado elemento está pesadão, coloca a classe CSS dele aqui. Beleza? Vou marcar essa opção de adicionar altura e largura. Vou adicionar essa opção aqui, essas opções aqui. Habilitar Lazy Load JavaScript, Lazy Load Background e aqui esse render. E vou salvar as alterações, ok? Antes da gente continuar aqui para o script, que é o caso mais polêmico que tem, deixa eu te dar um recadinho rápido aqui, tá? Se você está precisando de melhorar a performance do seu site WordPress, você tem que tomar um cuidado muito grande, se você quer melhorar a performance do seu site, você tem que tomar um cuidado muito grande no quesito JavaScript. De todos os plugins de performance que eu testei, todos, o JavaScript é o vilão. Então, antes da gente entrar aqui para o JavaScript, você precisa testar o seu site. E quando eu digo testar, abre ele no celular, abre ele num outro computador, abre ele num outro navegador. Se for e-commerce, faz um teste de compra, porque o cache é um negócio assim, ele é bonito. Mas, se você não testar testadinho, sabe aquele ovo bem batido? Ele vai te dar dor de cabeça numa sexta-feira, dez e meia da noite. Então, antes da gente avançar aqui para os scripts, que são os mais chatinhos, tá? Não é difícil não. É só para você testar o seu site exaustivamente. Beleza? Recado usado, então agora vamos embora. Então, aqui no JavaScript, eu posso habilitar aqui de imediato todas as opções e, novamente, vamos testar. Beleza? E aqui eu tenho a opção em Rejects, onde que eu posso, por exemplo, essa parte aqui, gente, é tão avançada que isso aqui é esquisito, tá? Por exemplo, vamos supor que está dando um problema no meu botão. Só no botão que ele deu problema. Eu posso vir aqui resolver isso aqui com uma utilização, posso tacar o seletor dele aqui e posso dizer o que eu quero que aconteça, tá? Mas isso aqui, cara, é... Se você está usando isso aqui, provavelmente é preferido desabilitar o negócio do JavaScript, tá bom? Page Caching, que é como que ele vai fazer o método de cache da página. Você vai habilitar, vai deixar um mês e beleza, ok? Pode deixar aqui do jeito que vier e caso você tenha alguma página que precise, que você não possa fazer cache, tem uma página que não pode fazer cache de jeito nenhum. Você vai colocar ela aqui, no Bypass, beleza? Que o Bypass é onde que ele fala, não faça cache dessa parte, ok? Resource Hints, você pode marcar isso aqui tudo, ok? E aqui é o detalhe, tá? Esta opção aqui de Pre-Connect, tá? Ela é uma opção seguinte, se você desabilitar o Pre-Connect aqui, tá? Você não vai conseguir utilizar ele lá na frente não, porque afinal de contas você desabilitou, tá? O que é o Pre-Connect? O Pre-Connect é para pré-carregar um recurso. Então eu posso passar, por exemplo, aqui, ó, um Pre-Connect, um DNS Pre-Connect aqui, eu posso passar o URL aqui. O que é que recurso que ele é? Uma página que eu quero que já carregue. Então vamos supor que o usuário entra no meu site e tem uma landing page, ele vai clicar e vai abrir uma landing page que está no meu mesmo domínio. Então eu já faço o pré-carregamento dessa URL. Então quando ele clicar, o carregamento é instantâneo. Isso é legal pra caramba, tá bom? Agora, um outro recado aqui antes da gente finalizar o vídeo, tá? Já estou acabando. Eu não sei se você precisa de mais visitas para o seu site, ok? Se você precisa de mais visitantes, agora não tem nada a ver com performance, agora tem a ver com tráfego, tráfego orgânico, tá? E ainda não conhece o plugin Glossário Ninja. O que é o plugin Glossário Ninja? É uma máquina de tráfego orgânico, comprovado. Cientificamente comprovado com estudos científicos de analistas da NASA, tá? É um plugin que é uma máquina de tráfego orgânico. Não vou entrar em detalhes. Se você ficou curioso e quer aumentar o tráfego orgânico do seu site, vou deixar o plugin aqui na descrição do vídeo, tá? Ficou curioso? Vá lá e olha. Cara, é a maior máquina de tráfego orgânico já criada nesse planeta, beleza? Então vou voltar agora para o vídeo aqui, tá? Page Options. Basicamente aqui nós vamos habilitar para ele fazer as otimizações de páginas lá no nosso rodapé, ok? Vou habilitar Laser Load Nativo. E aqui tem a parte que eu te falei, do Prefetch. Se você desabilitou o Prefetch antes, ele não vai funcionar aqui não, ok? E aqui o plugin já fala, ó, sugestão de configuração, use o Prefetch, ok? Então beleza, vou deixar o Prefetch marcado e vou colocar isso aqui moderado. E vou habilitar a minificação de HTML e vou dar um Save, tá? Agora nós temos aqui otimizações de fonte, ok? Vou deixar tudo e essa, porque é otimizar a fonte do Google, aquelas tranqueiras todas. E aqui o Beta Feature, tá? Que caso você queira habilitar o AVIF, aqui ó, ele te fala, ó, o JPEG 5E 0.5 MB, o EBP 18 e o AVIF 12. Cara, eu acho a diferença muito pouca, tá? Então se você utiliza servidores em Ginex, você vai utilizar essas configurações. E se você utiliza Apache ou Open Lightspeed, você vai utilizar. Agora eu vou falar da minha opinião, tá? Da minha opinião desse plugin. Eu acho ele muito bom, é gratuito, tem praticamente as mesmas configurações que o WP Rocket. Ele não é tão simplificado que o WP Rocket, mas ele é muito melhor no sentido de ter mais opções de customização, te dar mais flexibilidade. Agora, ele é muito mais, muito mais simples que o Open Lightspeed. Eu parei de usar o Open Lightspeed, só uso esse cara aqui. É rápido, ó, rapidinho, você configura. Eu já tenho as métricas aqui no próprio plugin, ele já me auxilia ali onde que eu preciso. E é isso aí, ok? Então espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, curta, compartilhe, comente. Aí você vai fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, ok? E novamente, se você precisa de aumentar seu tráfego orgânico, para esse vídeo, vai lá no nosso site e confira o glossário mídia, tá? Seu concorrente não vai nem entender de onde você gerou tanto tráfego no seu site. Isso eu posso garantir, beleza? Um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.